Lojas americanas foi multada em 11 milhões de reais por descumprir ofertas, cancelar compras e não entregar os produtos para os consumidores. Mais essa. Daniela Malman é quem conversa com a gente. Oi, Daniela. Ei, Elisa, boa tarde pra você, a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Se o rombo já não estava grande o suficiente, vem mais prejuízo pela frente. O Procon aqui de Minas Gerais multou então as lojas americanas neste valor que você citou de 11 milhões de reais justamente por essas três questões. O descumprimento de ofertas, não entregar as mercadorias e o cancelamento de compras. Só pra vocês terem uma noção, se fizeram uma busca ali no site Reclame Aqui, de janeiro de 2020 até janeiro de 2022, o site recebeu 445 reclamações relacionadas justamente a estes três itens somente de consumidores mineiros. A varejista que pediu a recuperação judicial no mês passado, essa semana então encerrou o serviço de televendas, demitiu 50 funcionários nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e também Porto Alegre. Segundo a apuração feita pela CNN, estes funcionários eram terceirizados e eram da área de TI. Nós entramos em contato com a varejista que não quis dar mais detalhes sobre o encerramento destes serviços de televendas, apenas afirmou que rompeu então contratos com empresas que prestavam serviços terceirizados. Os serviços prestados tanto no aplicativo como também no site das lojas americanas continuam funcionando sem nenhum tipo de impedimento, continuam funcionando normalmente, mas é importante a gente lembrar então que as lojas americanas estão aí com esse rombo aí de mais de 41 bilhões de reais e novos rombos aparecendo pela frente, viu Elisa? Eu volto com você. Obrigada, Daniela Malman, conversando com a gente ao vivo de Minas Gerais. Obrigado, Daniela Malman, conversando com a gente ao vivo de Minas Gerais.